Pegando aqui na expressão do Polícia Sin Alergo, que por acaso usou terceiro maneta, já escreveste música ou letras a sangrares dos ouvidos ou das mãos por saber que estás a escrever uma coisa que vai funcionar? Já. Mas, enfim. A sangrar não. Já escrevi coisas ruins. Já escrevi coisas que escrevi com a noção perfeita de que estava a fazer um favor à pessoa que as ia interpretar. Eu tenho sempre uma preocupação. Quando escrevo para alguém, tenho que conhecer essa pessoa. Eu não consigo... Eu não escrevo para a gaveta. Ou seja, eu não sou... Se tu me perguntares se tens alguma coisa na gaveta, nada. Zero. Tenho talvez neste momento... Olha, posso dizer que tenho exatamente três letras que estão por musicar. Está muito vazia essa gaveta. Está muito vazia. Saíram-me três letras. Nesses últimos meses de confinamento eram-me três letras. E não estão musicadas. Não estão ainda musicadas. Tenho que as musicar. Estou contente com elas. Gosto muito delas, mas estão ali. Portanto, eu não escrevo para a gaveta. Quando alguém me telefona, e telefona-me muita gente, de muitos... Hoje em dia mais até do fado, da área do fado, que qualquer outro. Porque o fado está a mudar muito. O fado tradicional está a deixar de funcionar. Já foi também. Já houve um modismo também de fado também. Já, já. E há pessoas responsáveis pela transformação que o fado está a sofrer. E algumas com excelentes responsabilidades positivas. No sentido de que as coisas estão a ir para um bom caminho. Pedem para fazer coisas e eu às vezes digo, ok, eu preciso de conhecer. Porque eu não tenho nada na gaveta. As pessoas perguntam-me muitas vezes, tens alguma coisa? Não tenho nada. Não tenho nada na gaveta escondido. À espera que alguém me peça. Vamos falar. Vamos conversar. Vamos almoçar. Vamos tomar um café. Seja logo o que for. Vamos estar uma hora, duas, o tempo que vou precisar de conversa. Eu tenho que perceber motivações da pessoa. O que é que a pessoa gosta. O que é que a pessoa fez. O que é que já gravou. Qual é o público-alvo dessa pessoa. É fundamental perceber. Para quem é que tu queres cantar. Queres que te queres cantar para uma malta mais nova? E o nome das pessoas sabe responder a isso? Algumas não sabem, mas se tu puxares por elas, elas depois começam a perceber. Ok. E tu tens que as direcionar. Tens que dizer, calma, espera aí. Pensa. Para. Diz lá. Cantas para quem? Ah, tenho de tudo. À minha frente tenho de desde criancinhas. Mas quem é que consome. Se tu tivesses que dizer quem é que te vai comprar um disco, quem é que te vai comprar um disco? É o avô? É o pai? Ou é o neto? Sim. E se tu puseres as coisas nesta base, a pessoa diz. Ah, se quem é o pai? Ah, se quem é o pai. É. Mas é bem, é logo. Percebemos. Em geral é por aí. Porque o neto não é. Para o neto não é porque o fato não chega aí. O avô se calhar gosta de fato mais tradicional. É o pai. Ok. Então já estamos aqui em termos etários. Já estamos a... Faz até a classe sociais também. E vou também às classes sociais. Como é evidente. E depois de perceber isso, às vezes, pá, sou confrontado com situações do género de dizer, bom, eu vou ter que escrever uma coisa que não é exatamente aquilo que eu mais gosto de escrever. Mas não abdicando daquilo que são os meus princípios mínimos de qualidade. De algum estilo. De algum estilo. E de algum toque pessoal meu. Porque eu reconheço, quando vejo uma coisa que escrevo, eu sei porque é que estão ali determinadas palavras, porque é que estão ali determinados acordes em termos musicais. São coisas muito minhas. São coisas que são idiosincráticas. São minhas. É a tua marca d'água. É a minha marca. Quer dizer que já escreveste para música pimba? Vamos aqui simplificar. Há letras que são cantadas... Há músicas tuas que já se tocaram em bailaricos e... Não. Não. Nunca escrevi originais para esse tipo de pessoas. Houve pessoas dessas que foram buscar obras que eu tinha escrito. Canções, neste caso temas. Mas eu tinha escrito, por exemplo, para os Gemini ou para os Green Windows Grupos, para onde eu passei, e que depois os adaptam e às vezes até me pedem autorização. Ok. Posso mexer na letra e fazer aqui... Dá-me um exemplo. Ah pá, não... Ah é? Posso dar. Por exemplo, a Ágata já fez isso. A Ágata já me pediu... Posso gravar esta canção tua, mas gostava de mexer aqui na letra. É pá, mostra lá o que é que queres fazer. Não, a pergunta é... Deixa-me lá ver o que é que queres fazer. E se aquilo não for um absurdo... É pá, pronto, não há problema nenhum. Avança lá. É uma adaptação tua. Tudo bem, não há problema nenhum. Portanto, já isto já me aconteceu com mais pessoas. Mas nunca ter escrito para essas pessoas. Em geral, essas pessoas não me pedem canções. Ok. Tiago Freitas, boa noite a todos. Estamos finalmente orgulhotos da nossa Portugalidade na música ou ainda há um longo percurso a percorrer? Abraço de Bilbao. É uma boa pergunta. Tiago, uma vez que estávamos a falar do fado, que é a expressão maior da nossa Portugalidade na música, digo eu. Não há música mais portuguesa do que o fado. Sim, estou livre. Mas concordas com isto? E tu assististe a tudo. Tu vens do tempo em que, anos 60, em que cantar português era uma coisa... Ui, era muito arriscado. Éramos quase os únicos. Por exemplo, os Sheiks, que eram um grande grupo e eram os nossos... Os Gato Preto eram também da tua, da tua, do tempo? Também, eram um bocadinho anteriores. Ah, ok. Um bocadinho anteriores, mas ainda estivemos no Monumental, em festivais de IEI, a tocar as mentes. Ok. Tudo bem, cantavam também. Havia alguns. E hoje em dia? Havia um ou dois que cantavam em português. A maior parte cantavam todas em inglês. E agora estamos em 2020, onde eu diria que a maioria das bandas portuguesas canta em português. Cantam em português e muito bem. E ainda bem. E eu tenho também... Gosto de pensar que tenho responsabilidades nisso. Porque eu fui editor, eu fui presidente de duas companhias da BMG e da Universal durante 20 anos. Antes disso foi à era da Poligrama. Portanto, eu estive na indústria 28 anos. Praticamente 30 anos. E nesses anos eu bati-me sempre para que as pessoas cantassem em português. E recusei, eu devo dizer que recusei muitos projetos que me chegavam em inglês e eu dizia não, volta para trás e se cantares isto em português, eu assinto. E vou-te dar um exemplo para que as pessoas percebam. Bora. Eu fui ao Porto um dia, tinha um amigo no Porto, que hoje vive nos Estados Unidos, o Aníbal Miranda, que também foi músico, também gravou uns dois singles pequenos. Coisas sem grande relevo, mas na altura era um bom músico. Eu me ligo um dia que me dizia, pá, está uma banda aqui no Porto, há uma banda aqui a tocar. Tocam incrivelmente bem, pá, tens que os vir a ouvir, pá, tens que os vir a ouvir. Eu disse, pá. A ver se eu adivinho. Opa, eu disse, bom, posso-lhe dar o ano, estamos em 1980. 80? Eu disse, bom, vou a Porto, claro que vou a Porto. Entendi-me. Meti-me no... Não, não. A bandas, vou-te dizer, à medida que eu vou contando, tu és capaz de chegar lá. Eu fui, ele disse, onde é que eles vão tocar? Uma festa no Colégio Alemão, uma festa de finalistas no Colégio Alemão. Ok, vamos lá ouvir os gajos. Cheguei, estavam quatro músicas em cima do palco a cantar em inglês. O vocalista está a cantar tudo em inglês, as canções todas em inglês. E cada canção era um tiro. Cada canção era uma grande canção. Um hit potencial, mas em inglês, nada. Acabou o espetáculo, eu desci aos camarins. Disse-lhes, malto, eu desafiei este. Eu em inglês não vos assino. Ainda por cima, estamos em 1980, quando aparece o Rui Veloso, o GNR, o ZUHF, aparece essa volta do Porto, e eu disse-lhe, mudem-me as letras todas para português, eu assino-os no mesmo dia. Eles mudaram, a canção mais conhecida se chama-se Chiclete. Ah, os táxi? Exatamente. E os táxi que eu ouvi no Colégio Alemão, cantaram tudo aquilo que eu ouvi, que está nesse primeiro álbum, e muito mais coisas, tudo em inglês. Ok. Tudo. E eu disse-lhes, mudem-me isto para português. Mas toda a canção... Os gás estão a ouvir a Chiclete em inglês? Claro. Chiclete. O Vida de Cão, o Rosete, tudo em inglês. Todos os sucessos? Todos os sucessos. Tudo em inglês. Eu disse, mudem-me isto para português. O António Avelar Pinho, que trabalhava comigo nessa altura, foi ao Porto dar-lhes uma ajuda, porque ele é um belíssimo letrista, o António é muito bom a escrever. Dão-lhes uma ajuda, porque eles tiveram que ter alguma ajuda. Eles tinham grandes ideias também, mas não tinham prática de escrever em português. De repente sai este álbum, genial, só se cheio de êxitos, e os taxis vendem 60 ou 70 mil álbuns, assim, de repente, e tornam-se uma banda. Mas isso me dá valor a qualquer possibilidade de internacionalização, ou nessa altura, nos anos 80, era completamente impossível pensar nisso. Não valia a pena, não. Esse era o grande erro. É que os grupos que queriam gravar em inglês pensavam, eu quero espetar... Era o sonho, o sonho americano. E ainda hoje lhes digo, ainda hoje tenho conversas sérias, muito sérias com a malta da música, e dizem assim, apá, vejam as bandas que cantaram, as boas bandas cantaram em Portugal em inglês. Os Sardons 4. Os Sardons 4, os Gift. Sim, nunca conseguiram. Nunca saíram daqui. Há mais os Blind Zero, nunca saíram daqui. Também do Porto. Também do Porto. Os Gift Talk Bassa. Conheces as bandas? Sim, claro. Todos nós as conhecemos. São excelentes bandas. E que tiveram um grande sucesso em Portugal e nunca... Com aquela ilusão de que um dia vamos conseguir furar. Não se fura a cantar em inglês. Quem é que fura? Fura os Madradeus, fura a Marisa, fura a Dulce Pontes, fura a Ana Moura, todos a cantar em português. E, portanto, está baixo que provado que não é a cantar em inglês que alguém, a não ser que tu vivas em Inglaterra ou nos Estados Unidos, que tenhas ido para lá em criança, porque então o teu inglês torna-se o deles. As pessoas quando pensam, nós vamos ler as letras destas bandas. Eu não quero ser nem polémico, nem ser agressivo em relação àquilo que eu vou dizer. Mas não está o inglês correto? É aquele inglês correto que liceu. De quem aprendeu? De quem aprendeu, porque os ingleses não dizem as coisas assim, por muito que a gente quer. Muitas vezes eu tinha essas discussões quando estava na indústria, pegava nas letras e mostrava as letras a pessoas inglesas. Diz assim, o que é que te parece isto? Está correto, mas isso não é assim que se pensa. Não é assim que se diz. Em inglês isto teria dito de outra forma. E isso escapa-nos. Tu põe um inglês, ou que viva cá, ou um francês que tenha alguma prática, que viva cá, ou que saiba falar português. Ou que tenha aprendido português, pronto. Que escreva uma letra em português. É a mesma coisa. É exatamente isto. Não é... Não vai nunca se ele não vai... Pode haver. Repara, pode haver um bocado. Há um caso, eu vou te dar um caso, mas a Suécia não é Portugal. O Zaba, tu te pegas na obra do Zaba, nas canções do Zaba, vais ler as letras do Zaba e o Zaba podiam ser ingleses, podiam ser irlandeses, podiam ser americanos. Aquilo é inglês de Inglaterra. Talvez porque os suécos começam a aprender inglês à nascença. Sim. Começam a falar inglês muito mais cedo de nós. E têm um contacto ali entre os países escandinavos, que todos eles são... Todos eles são quase anglófonos, não é? Quase anglófonos. E, portanto, estão muito próximos também, em termos geográficos. Isto tem... Vale o que vale. Mas o Zaba são um exemplo, percebes? Um dos poucos exemplos. Porque depois toda a gente que tenta... Ah, na Alemanha um outro grupo... Os Scorpions. Os Scorpions. Os Scorpions. Grupos muito heavy metal também a cantarem coisas. Mas aí a música é tão pesada que também já não é tão importante o que tu dizes. As letras passam a ter um papel menor. Olha, temos os Mundspel. Os Mundspel. Pronto, exatamente. Talvez das bandas mais internacionais que nós temos. Lá está um segmento muito específico. Mas também porque viveram lá não sei quantos anos. Repara, agora tens cá... Tens cá alguns deles a viver cá. O Fernando a viver aqui, por exemplo. Sim. Às vezes passam mais de metade do ano lá fora. E passaram mais de metade da vida lá fora. Sim, sim. E, portanto, isto também tem um peso. Quando as bandas estão sediadas em Portugal e tentam gravar em inglês, não acontece nada. Depois pegas... É dificílimo que aconteça qualquer coisa. Depois pegas numa coisa cantada em português. E tens as madradoras da vida. A encherem de colisores lá fora. A encherem de salas. A encherem de salas brutais. Podem-te encher o Madison Square Garden. Como se pode encher... Estes grandes nomes da Santa Marisa, por exemplo. A Ana Moura. Porque é na tal categoria World Music. É diferente, é diferenciado. É isso que acontece, no fundo. E esse é o segmento onde se pode apostar. Seguramente. Percebes? Aquilo que nós chamamos World Music é realmente... São músicas do mundo. E há um público vastíssimo para isso. Que não precisa de estar a perceber o que é que as pessoas estão a dizer. Gostam esteticamente daquela música. Aquela estética musical agrada-lhes. E eles vão ouvi-la porque toda a ambiência... Eu também sou ópera. Vamos lá ver uma coisa. E não percebemos nada. Eu não percebo o que eles estão a dizer. É aquele italiano que nem pessoas que é italiano ou é elemão. Em italiano ainda vou percebendo umas coisas. Elemão nada. Elemão nada. Passa-me todo ao lado. Agora, a estética é tão bonita. E aquilo tudo soa tão bem. Não é importante. Dá-se por te emocionar-te. Eu já me emocionei a ouvir... Quantas vezes? E não sei. Porquê que eu estou a chorar? Quantas vezes? Quantas vezes? Sei que alguém está a morrer. Exatamente. Isso depois a ver. Até porque há uma parte cénica que te segues, não é? Mas não precisas estar a perceber o que é que as pessoas estão a dizer. E portanto, é essa emoção que tem que passar. Não é propriamente a letra ser em inglês ou ser... Ou em francês ou em espanhol que vai fazer com que se faça um êxito. Não. Isso é um engano. Vamos a mais um par de perguntas, Tosé. Vamos a dar uma dica aqui. Tosé, tens água por baixo do... Ah, sim. Isso. Ah, exato. A graça. Ora bem, então temos aqui mais uma perguntinha. Esta vai do Duarte Nuno Ferreira Alves. Olha, temos aqui a álcool do rock. Que pode falar com propriedade sobre o rock. Presumo que seja um estilo que tu ouças. Porquê achas que o rock perdeu gás nos últimos anos, um pouco por todo o mundo? Eu acho que é cíclico, mas entendes que existiu algum motivo particular? Abraço. Vamos a isto. O rock teve... O rock teve... A sua época de ouro. Teve a sua época de ouro. Agora é mais rap and roll. Agora é mais hip-hop and roll. Hip-hop rap por aí. Mais uma vez, eu acho que aqui ele tem uma questão que põe e que eu acho que está certíssima. Ele diz que acha que é cíclico. Eu também acho que nada nos diz que o rock morreu. O rock não morreu. O rock está bem vivo e há excelentes bandas que continuam a fazer bom rock. E quando há bom rock, o público está lá. E há público para o rock que continuam a ver. Sim, mas tens o barómetro que é, por exemplo, o YouTube. E os 10 vídeos mais vistos no YouTube não são rock. Neste momento não. Neste momento não. Mas é capaz de ser cíclico, como se está aqui a dizer. Há um, repara, há determinados tipos de rock que eu acho que tiveram metal, tudo aquilo que era mais pesado. Digamos que eu não estou a ver com a estética universal, vigente neste momento, percebes, que se volte facilmente a isso. Teve a ver com movimentos de revolta, teve a ver com movimentos de... Estás falando de uma que é mais punk, mais agressivo, até o... O punk então foi fraturante, completamente fraturante em relação a tudo. E que hoje não faz sentido. E hoje não me parece que faça qualquer sentido. O punk que se faz hoje faz-se dentro do hip-hop e do rap. Ou seja, a atitude de... De contestação, de revolta, está lá. De contestação, de revolta, tudo isso que estás a dizer, certíssimo. Está toda lá, mas com outra estética musical por trás. O Grandes também foi a mesma coisa. Foi ali em Seattle, passou-se ali uma coisa bonita com os Nirvana, à volta dos Nirvana e de outras bandas. Mas depois parou ali, não é? O rock é uma coisa muito mais vasta. Quando nós falamos de rock, estamos a falar de um estilo que é muito mais... É muito mais... Elástico. A banda... É muito maior, sim. É muito, muito maior. Sim. E portanto eu acho que realmente pode, ciclicamente, pode haver um regresso. Um regresso a essas origens mais roqueiras, chamemos-lhe assim. Mas isso é imprevisível. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a dez, daqui a cinco, não sabe. E não faço a mínima ideia. E tem a ver também, obviamente, com... Com o que se vai passar daqui para a frente. Ou seja, eu não acredito que o hip-hop e o rap vão continuar a dominar para sempre a música. Neste momento, é o que está a dar, como se costuma dizer. Para usar uma expressão que eu não uso muito, mas enfim... Está a bater. Está a bater. A expressão certa agora. Exatamente. Está a bater. Mas não acredito que vá bater por muito mais tempo. Também vai passar. Vão aparecer outras estéticas, outros caminhos musicais. Eu continuo a achar e para mim há uma coisa que define uma boa canção e que define... Depois, a vestimenta é outra coisa. Eu aqui vou dar mais uma opinião... Polémica. Polémica. Oi. É disso nós que estamos. Uma opinião polémica. É assim. Quando se despe uma canção e as canções todas são... Tem um corpo, não é? Todas são despíveis. Ninguém diz que é uma palavra... Eu não sei se existe, mas passa a existir. Não é um neologismo. Passa a existir. Todas elas se podem despir, como é evidente, e podem-se despir deixando à vista aquilo que é a sua forma. A essência. E o que é a essência? É uma canção que seja tocada com uma guitarra e uma voz, um piano e uma voz, um instrumento e uma voz. Tens que ter uma linha melódica, tens que ter uma letra, obviamente, a letra é importante também. Tens que ter uma linha melódica e uma linha rítmica que tu podes fazer com um instrumento apenas. Quando ela resulta com um instrumento apenas e com uma voz apenas resulta, resulta, vestes a tua canção como a quiseres vestir, ela resulta. E isto é a minha experiência que me diz. Ainda são os aninhos, portanto falas com alguma propriedade. São mais de 50 anos de fazer esta experiência. Há aqui alguma propriedade. De despir as canções e dizer assim, espera aí, isto é um êxito brutal. Vamos lá despir isto. Vamos lá ver o que é que está aqui. Em geral, tudo que resiste a um instrumento e uma voz, resulta. Tudo o que precisa depois de muita roupagem, de muita vestimenta. De muito folclore. De muito folclore, de muita cor, de muitas luzes, de muitos fumos. Isso é tudo fogo de artifício. E de repente estou-me a liberar de 10 músicas que despidas. Mas pronto, vai ser isso no fundo. E há músicas que nem sequer têm uma progressão harmónica. Sim, exato. São duas notas e está ali à volta. Mas aí é que está. Agora, em termos de outro domínio, a sua existência é válida, na medida em que se diverte as pessoas, se as pessoas consomem, se as pessoas... Mas estamos a falar nesta perspectiva de que perdeu o gás nos últimos anos. É ciclo. Acho que isso é o fogo-fato. Acho que isso é o fogo-fato. Uma música que não tem esse corpo é o fogo. Eu acho que há grandes canções hoje que estão a ser escritas com outras roupagens que se fossem vestidas com a roupagem do rock, se fossem orquestradas, neste caso, e produzidas. Vamos usar as palavras da música. Vamos orquestrá-las e vamos produzi-las de uma forma, de uma estética rock. Continuariam a ser grandes canções e continuariam a funcionar. Só que, neste momento, como a procura está muito mais virada para o hipóteso, a virar festenas de outra forma, mas, no fundo, o que lá está, a base do que lá está, é aquilo que conta. E, quando a base funciona, isto é a minha experiência, diz-me e eu não vou nunca abdicar disto. Eu, muitas vezes, pedia... Traziam-me maquetes muito produzidas, muito bem produzidas, e eu dizia assim, diz-me-me isto, por favor, para eles perceberem que aquilo não ia funcionar. Porque eles estavam fascinados com... Epá, olhas-te o som de guitarra, olhas-te o solo, olhas-te a malha, olhas-te o riff. Aqueles termos todos que é bom produzidas. Epá, não quero saber dos riffs, nem de malhas, nem... Desses cococós. Dessas porcarias. Dés-me isto. Pega-me uma guitarra, toca-me isso. Toca-me essa canção. Mas, por exemplo... E, de repente, nada daquilo funcionava. Mas a música eletrónica é despível, por exemplo. Claro, também é despível. Tem que lá estar uma melodia. Se não tiver lá a melodia... Às vezes está muito... Está muito escondida, não é? Ou secundarizada pelos outros... Obviamente. Depois aquilo tudo... Aquilo tudo são luzes. São as luzes que te cegam. Mas, quer dizer, quando tu apagas as luzes, tem que estar uma luz acesa. Tem que ficar lá uma luz acesa. Porque se tu apagas as outras luzes todas e não está lá uma luz central... Percebe. Não existe. Falta qualquer coisa. Não funciona. A ovelha que se esqueceu de fazer mise de rolos. Epá, eu adoro estes nomes dos nossos patronos. Bom dia, Lorde. Equipa Maluco BDZ. Grande, Tose Brito. Desde os tempos que passaste na Poligrama e na BMG, o mercado mudou muito. Então, não mudou. Como é existir consecutivamente à falta de orçamento para a cultura? Já falámos disto. E quando somos acometidos pela Covid, a existir à degradação das condições e ao desamparo social dos intervenientes da cultura? Beijos devidamente higienizados. Já falámos dos dois assuntos anteriores, mas esta questão do Covid não falámos. E, seguramente, tu, Tose, até pela tua qualidade... Tens responsabilidade nesta matéria, não é? Já falámos aqui da SPAC. É um órgão importantíssimo. Se bem que não... Tu, por enderência, também acabas por... Nós tentamos incentivar os músicos e a música, como qualquer outra disciplina cultural, a que não parem de produzir. E é para isso que também existem até apoios. Porque os técnicos precisam... Os técnicos e toda a classe... Que apoiem projetos, não é? Que apoiem projetos, que chegam lá alguns, sem pernas para andar em termos comerciais, porque não há editora que lhes vá pegar, e nós apoiámos-los, para que eles cresçam, nasçam, porque dali dessa semente, às vezes, nascem depois coisas lá à frente muito boas. E, portanto, quando somos acometidos pelo Covid, é evidente que não há... O grande problema aqui é um problema de subsistência. É um problema das pessoas comerem. É que estamos a esse nível. E esse é o grande problema. E não são só os artistas. Há toda uma classe profissional. Porque aquilo que apetece dizer às pessoas, e que se disse no início, porque ninguém tinha noção nenhuma de quanto tempo é que isto ia durar. E quando nós começamos a confinar em março, a ideia era... Ah, isto até é capaz de dar jeito para a gente escrever agora umas coisas. Nós vamos estar em casa dois, três meses. Criativamente. Dois, três meses. Isto no verão já passou. Lembras-te... Lembraste-te isso, Rui. Em março, quando começamos a ficar em casa, as pessoas diziam... Ah, pá, isto lá para junho está resolvido. Vem o calor. Sim. O mato-bicho. E havia até a expectativa de que os festivais de verão continuassem a ter lugar e a ter o seu espaço. E portanto, de repente, aquilo que era... Deveria ter sido um prazo pequeno na vida das pessoas. Para poderem até estruturar um pouco as suas carreiras, poderem escrever calmamente em casa, porque foram momentos... Eu aproveitei-os, não é? Aproveitei-os para ler, para ouvir, para escrever, para tudo isso. E portanto, acho que toda a gente pode ter feito a mesma coisa. Agora, depois o desespero começa a chegar quando começas a não ter espetáculos, a não ter maneiras de sobreviver. Não ter espetáculos ao vivo. Não se vendem discos. Os discos acabaram. Os discos físicos... O consumo, hoje em dia mesmo, o consumo na neta é um consumo muito indireto. Porque antigamente, quando te compravam um disco todo, sabias, acabaram de comprar um disco meu, deste disco, esta parte é minha. Na neta é tudo muito mais complicado, porque estamos a falar de pagar 0,001 por cada visualização. E por cima com todas aquelas introduzistas que tu há pouco falaste, não é? Que há sempre forma de... Com todas as jogadas por trás que podem falsear tudo, falsear todos os resultados. E portanto, o grande problema que nós estamos aqui, com o que estamos a ser confrontados nesta altura, é como é que a malta vai comer? Como é que a malta tem dinheiro para pagar a casa, para pagar as escolas dos putos? Porque quem tem filhos tem que pagar os infantários, as escolas, as creches, seja lá o que for. E como é que vamos comer? E como é que vamos pagar o gás e a eléctrica? Aquelas coisas básicas. E não há dinheiro para isso. E isso é que é preocupante nesta altura. E isto vai colar com o que dissemos lá atrás. Tem que haver nesta altura, o Estado e a cultura, o Ministério da Cultura, tem que estar atentos a estas questões e tem que, de alguma forma, apoiar quem vive as atividades culturais, de todas elas, por exemplo. Porque se não houver esse apoio nesta altura, vai haver muita gente que vai... Não sei o que é que vai fazer. O que é que precisa acontecer? Não sei o que é que vai fazer. É um desperto completo. É que já foram dadas. As bandeiras já foram todas levantadas. As luzes de melha já se fez muito baruto. Não é por falta de conhecimento. O que é que é preciso fazer para realmente se tomar uma atitude governamental? Olha, eu tenho amanhã uma reunião muito importante. As pessoas estão-nos a ouvir. Não são muitas as que nos estão a ouvir nesta altura, mas eu amanhã vou ter uma reunião muito importante. Há uma pessoa que nós falamos aqui. Que pode decidir. Que o Nuno Doutor Silva. Ok. E é uma decisão muito fácil. E pode haver pessoas que agora me estão a ouvir e que me vão... Que podem dizer... Isto é uma loucura. Que me podem chamar louco. E há outras que me podem bater palmas. Mas a coisa mais fácil de fazer nesta altura, a coisa mais fácil de fazer nesta altura, é pedir às rádios portuguesas. Elas deviam tê-lo feito, sem nós pedirmos isto. Às rádios portuguesas que em vez de passarem um mínimo de 25% de música portuguesa, que é a cota obrigatória neste momento, que eles não cumprem. Que as rádios não cumprem. Tirando a Antena 1, a Antena 3, as outras rádios... Talvez a Rádio Renascença Canal 1. As outras não cumprem esta cota. E não são penalizadas? Não são. E o que eu vou dizer ao Governo? Por amor de Deus, não são 25. Eu quero uma cota de 50% de música portuguesa. Por um prazo limitado. Eu não estou a dizer que isto seja ad eternum. Não, por um prazo limitado. Estamos vivendo uma situação de carência total. As pessoas não têm dinheiro para comer. Façam pelo menos isto. Ponham as rádios a passar 50% de música portuguesa. Porque os direitos que as rádios pagam, que são muitos, são chamados os grandes direitos, as rádios, as televisões, etc. Em vez de ir lá para fora? Em vez de ir lá para fora, ficam cá dentro. E isto já dá para as pessoas respirarem muito melhor. Basta fazer isto. E isto não custa dinheiro. Isto é uma decisão administrativa. E já existe o decreto-lei. Não é preciso inventá-lo. É só chegar lá e dizer, agora não são 25, vocês têm que cumprir. São 50. São 50 ou são 40, certo? Não cumprem. Vamos falar sobre isso amanhã. Não cumprem, são penalizados. E pronto, isto vai durar 6 meses, vai durar um ano, vai durar o tempo que a pandemia durar. Seja lá o que for. Limitem isto no tempo. Mas façam qualquer coisa. Ajudem. Isto não custa dinheiro. E estas coisas são básicas. Já não estou a pedir dos tais mil milhões, dos 60 mil milhões que vão chegar nos próximos 10 anos a Portugal, que deem 1% à cultura. Que seria o mínimo dos mínimos que deveriam dar. O mínimo dos mínimos. Se isso for assim, já respiramos todos melhor. Eu não acredito que venha 1%, mas vamos ver. Mas estas medidas não custam sequer dinheiro. É só... É só redirecionar o dinheiro que existe. É só vontade política. Peço desculpa. Eu, de facto, aplauso essa ideia. Mas não poderá acontecer que depois eles comecem... Que as rádios comecem a selecionar autores que são, de certa forma, já favorecidos ou que já têm uma carreira ou uma almofada de direitos vantajosa, como funciona a RTP e um dos... Mas é melhor isso do que nada. Exatamente. Ou seja, nós aqui não podemos abdicar de lutar por aquilo que nos parece justo. E depois corremos esse risco. Corremos o risco de dizer, ok, então se somos obrigados a tocar 50% de música portuguesa, vamos só tocar estes. É só esta malta. Os favorecidos já. Olha a paciência. Pelo menos alguns vão respirar melhor e vão ter uma vida mais fácil. Não podemos. Isso aí já não estou de acordo. Não podemos impor, dizer, epá, tu agora tens que passar uma cota dentro das cotas. 25% hip-hop, 25% pop, 20% fada e 20% rock. Não pode ser isto. Isto não é prático. E gera a ditadura. Já era uma ditadura. Isso já era uma ditadura. Mas desde que se cumpram e que esse dinheiro seja canalizado para os músicos portugueses e para os autores portugueses, neste caso. Porque estamos a falar de que toda a gente ganha com isto. Ganham os autores, ganham os músicos, ganham os intérpretes. Porque a GDA também vai ganhar com isto. Não é só SPA. É a GDA, é SPA, nós vamos estar todos nessa reunião amanhã. Vamos ver o que vai dar essa reunião. Mas isto são coisas tão básicas. Eu acho que as rádios poderiam ter se lembrado disto e ter errado. Uma rádio que tivesse feito isto tinha ganho perante a comunidade musical portuguesa e cultural neste país. Eu acho que teria dado um passo gigante para se impor como sendo uma rádio de referência. Ninguém se lembrou de uma coisa destas. Ninguém fez nada. Ah, então Zé, vamos finalizar mesmo assim. Vamos. É uma excelente ideia. Vamos torcer, vamos fazer figas para que haja essa coragem. É preciso coragem, mas como é que se chama dizer? Períodos extraordinários requerem medidas extraordinárias. Isto não é para sempre, não é? Isto não é para sempre. Deixem lá ficar a cota dos 25% para sempre e que a cumpram. E que a cumpram já agora. E que a cumpram já agora, mas chega aos 25%, se forem cumpridos, chega. Mas nesta altura precisamos de 50%, os 25% não chegam. Então Zé, muito obrigado. Obrigado eu. Agora vi-te falar aqui com o coração. Falaste com o coração agora. Não, agora foi. Não é como tenhas falado antes, mas aqui é algo que te mexe no teu sistema. Porque é algo que faz muito parte da tua vida, não é? A música e os direitos dos autores. E dos autores. Muito obrigado, Tosé. Espero que tenhas gostado. Eu gostei imenso. Adorei. Aprendi imenso. Muito obrigado pela tua partilha, pela tua generosidade. E pronto, temos aqui um maluco beleza. Para quem tinha dúvidas, não tinha. Para quem tinha dúvidas, Tosé Brito é um maluco beleza. E isto foi bem bonito. Sinto-me bem nas da família. Muito obrigado. Obrigado, Tosé Brito.